Ela possui bonitas casas. Ela possui bonitas casas. Olha aí, olha só. Todas as marmões. Aquela de marmões. Aquela de agilindinho, olha só. Ali uma casa antiga com janela de postigo, olha. Janela de postigo. Janela de postigo entrado em arco, olha. Das aranhas em arco. E aqui. Outra casa bonitinha, mas rabiscaram a fachada. Poxa, gente. Poxa, gente. Poxa, gente. Poxa, a casa dos outros. Essa casa aqui também tá show, olha. Janela de madeira, olha só. E ali um bonito prédio de apartamentos. Um bonito prédio de apartamentos. Poxa. E... Então é isso aí. Poxa. Poxa. José Magalhães. O prédio ainda está sendo feito. Não vai ser. Aí uma casa bonitinha. Outro prédio bonitinho. Que é tal. Que é meu sangue. Poxa. 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 Namastê.